O placar de 5x1, Eurico, você já esperava esse placar tão dilatado hoje aqui no Maracanã? Eu não esperava não, eu prometi. Você não viu a arquibancada toda dizer que o Eurico prometeu? Eu prometi. Você prometeu dar ovos de páscoa. Não, a torcida e chocolate no Flamengo. Eu venho dizendo há muito tempo, e eles não acreditam, que o time do Vasco é muito melhor que seus adversários. Não precisa de usar nada, de nenhum artifício, de ser beneficiado pela tabela, de ter ajuda de arbitragem. O time do Vasco é muito melhor que seus adversários, muito melhor. Agora, eles não entenderam assim. E aí, provocado, foi obrigado a mostrar que tem muito mais time que o Flamengo, e fez. Passeou em campo, quer dizer, não foi mais. Porque cada jogador que o Biracir expulsava, era menos um gol que o Vasco deixava de fazer. Porque senão era para terminar uns oito esse jogo.